E nesse último dia de fevereiro as temperaturas estão elevadíssimas na costa leste de Mato Grosso do Sul, viu? A mínima por aqui hoje foi 27 graus e a máxima chega aos 42. Gente, mínima de 27 graus já dá pra pegar um bronze, né? Nesse sol de Três Lagoas, no primeiro horário aqui, já dá pra você pegar um bronze, porque o sol não tá de brincadeira não. Vamos dar um pulinho lá fora pra saber como que tá o tempo nesse momento. Olha só, o primeiro a aparecer, claro, é o sol aqui na sua tela, né? O céu de Três Lagoas aberto, tempo firme, algumas nuvens aqui no céu, mas olha, o calor segue firme. Ó, gente, com esse calorão, o dia por aqui segue com o tempo firme, mas a noite tem previsão de pancadas de chuvas em áreas isoladas, né? Aqui em Três Lagoas. E amanhã, começando o mês de março, essa onda de calor continua, tá? Porque Três Lagoas, a temperatura vai diminuir um pouquinho. Agora, a parecida do tabuado, o calor vai judiar mais do que já está judiando do pessoal por lá, né? Vamos acompanhar aqui, então, no nosso painel como que fica o tempo. Amanhã, sexta-feira, primeiro dia aí do mês de março, né? Ainda estamos no verão, então vamos saber como que fica. Olha, Três Lagoas, mínima de 27, máxima de 39. Hoje nós estamos com máxima de 42. Amanhã vai diminuir um pouquinho. Brasilândia, mínima de 27, máxima de 41. Em Água Clara, mínima de 25 e máxima de 42 graus. Aparecida do tabuado, olha isso, gente. Mínima de 27 e máxima de 43 graus em Aparecida do tabuado. Paranaíba, a mínima por lá é de 25 e a máxima de 42. E Inocência, mínima de 25 e máxima de 42 também.